O Brasil ganhou o seu primeiro Oscar, é um Oscar da categoria pornô, porn ou adulto. E eu vou conversar, uma moça muito bonita por sinal, tá ali já sentadinha, Mônica Matos, venha pra cá. Você tá tão cheirosa. Obrigada, você também. Obrigado. Olha só. Aqui tá o filme, tem mais de um filme aqui. Eu tô falando que eu concorri, olha só. Olha aqui. É, um presentinho que eu trouxe pra você. Nosso filme. É verdade, tá aqui. Olha aí. Mônica Matos conquista Jô Soares. Tá tudo aqui, não foi editado, nada, né? Tudo. Ótimo. E aqui é o filme que ganhou o Oscar, que chama-se... Devasa. Devasa. Com essa carinha de menina.